O primeiro-ministro António Costa afirmou que o país deve enfrentar a situação como uma longuíssima maratona, defendendo como absolutamente imprescindível o prolongamento do estado de emergenciar. O primeiro-ministro António Costa afirmou que o país deve enfrentar a situação como uma longuíssima maratona, Lá 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 toda a malta no cerveja na festa junto à igreja e alegria no ar, lá 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 lá. E toda a gente vai sair, vai sair, e toda a gente vai curtir, vai curtir. Esta noite vai ser nossa, vem dançar no ralco da ralco e vamos todos sorrir e sorrir. E toda a gente vai sair, vai sair, e toda a gente vai curtir, vai curtir. Esta noite vai ser nossa, vai dançar na roça nossa e vamos todos sorrir, sorrir Esquece a tristeza, o mal dia, vem curtir com alegria e vem para o baile dançar Lá, 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 há gente que não entende, adora a vida da gente e dinheiro não ganhar Lá, 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 vou vestir a camisola, é possa tudo esmola, mas irei sempre cantar Lá, 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 se um dia eu morrer, nunca vos irei esquecer, continuarei a cantar Lá, 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 toda a gente vai seguir, vai seguir, toda a gente vai curtir, vai curtir Esta noite vai ser nossa, vai dançar na roça nossa e vamos todos sorrir, sorrir E toda a gente vai seguir, vai seguir, toda a gente vai curtir, vai curtir Esta noite vai ser nossa, vai dançar na roça nossa e vamos todos sorrir, sorrir E toda a gente vai seguir, vai seguir, e toda a gente vai curtir, vai curtir Esta noite vai ser nossa, vai dançar na roça nossa e vamos todos sorrir, sorrir E toda a gente vai sair, vai sair, e toda a gente vai curtir, vai curtir Esta noite vai ser nossa, vai dançar na roça nossa e vamos todos sorrir, sorrir Música 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 A CIDADE NO BRASIL